O presidente do STF, Luiz Fux, convocou uma sessão extraordinária para discutir a decisão do ministro Nunes Marques de devolver o cargo ao deputado estadual Fernando Francisquine. A sessão será realizada na próxima terça-feira em plenário virtual. Francisquine teve o mandato cassado pelo TSE por propagação de notícias falsas contra o sistema eleitoral. Marques derrubou a decisão na última semana. O recurso no STF ocorre a pedido do suplente do deputado que havia herdado a vaga no Paraná. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa edição do Hora News está começando. Diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. Você vai ver agora uma cena curiosa. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. O Entra. O Entra. Jornalística. A assistimento.